Olá! Olha, tinha gente! Olha, Ricardo! Tinha gente perguntando no WhatsApp se a gente ia abrir o programa com Faz o Ó! Por isso que tu tá colocando essa música hoje, né? Bom dia pra você que tá aí do outro lado! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar com a gente até 12h30 Acompanhando mais essa edição do nosso programa da Comunidade Bom dia, interior! Bom dia! 33 municípios do nosso interior que já recebem o Sinal da TV em Tempo E também vão acompanhar aqui o nosso programa da Comunidade Um ótimo dia pra todos vocês! Muito obrigada! Muito obrigada pela audiência! A gente tá aqui trabalhando pra você que tem do outro lado, viu? Um ótimo dia pra você que é da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste Zona Norte da cidade! Um ótimo dia pra você também! Deixa eu mandar um beijo muito especial pra Renata A Renata é filha da Rosário, lá do consultório da Doutora Sônia Diniz Um grande beijo, Renata! Que assiste o programa todos os dias, conta pra também que eu mandei beijo pra você, viu? E um grande beijo pra Rosário, pessoa maravilhosa do coração Que nessa vida corrida sempre dá um jeitinho pra me encaixar lá na agenda da Doutora Sônia Diniz Um grande beijo, viu? E olha, deixa eu mandar também um beijo pro Alexandre, lá da Sapatinho de Luxo, lá do Manauara Que tá assistindo o programa, tá? Um grande beijo pro meu querido Alexandre Um grande beijo pra todo mundo da Sapatinho de Luxo, lá do Manauara Beijo pra todos vocês! 10 horas e 53 minutos Vem cá comigo, Carninhos, vem cá! Esse bolo tá bonito, viu? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Sabe por que eu gosto ali muito, gosto muito do bolo da vovó Tereza? Porque além de fazer bolo delicioso, a vovó Tereza também faz bolos super decorados E são decorações assim inusitadas Por exemplo, você olha pra esse bolo aqui, você sabe o que é esse bolo? Você faz ideia qual é o sabor desse bolo? Não dá nem pra fazer ideia, né? É um bolo de brigadeiro Mas olha só que decoração linda Faz uma super cobertura Fica a coisa mais linda Quer dizer, é aquela festa surpresa, é aquele aniversário Tem que arrasar e tem que ser muito rápido Liga pra vovó Tereza, pro bolo da vovó Tereza E encomenda o teu bolo, tem vários sabores Tem bolo da vovó Tereza lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10 E tem bolo de brigadeiro Tem bolo mega maluca Tem o bolo de limão Todos os sabores de bolos que você imagina Estão lá no bolo da vovó Tereza Então fica ligado você que tem do outro lado Porque esse aqui é do telespectador do programa da comunidade Como é que você faz pra participar? Fácil 3307-3950 Você vai ligar E quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer bolo da vovó Tereza O que? Repita Tá tenado hoje, né Ricardo? Tenado Dá uma olhada nos sabores Bolo da vovó Tereza E lá tem bolo fit também Esse que você tá vendo aí Então fica esperto Na hora de encomendar o seu bolo Você já sabe Vai encomendar o bolo Da vovó Tereza Ok? Olha só gente O programa da comunidade tá começando Vamos lá trazer os destaques Do nosso programa de hoje Fica ligado que hoje tem ronda policial No programa da comunidade Aposentado é preso Suspeito de abusar de um menor De 15 anos No Campo Dourado Zona Norte da capital E ele também teria feito Outras quatro vítimas Ele chegava a oferecer Valores de 5 a 20 reais Pra poder convencer esses menores A fazer programas com ele Olha só que coisa feia, né? Que coisa triste Que sujeira É destaque hoje No programa da comunidade A gente vai trazer pra você também Caminhoneiro é encontrado morto Na Glória Zona Oeste da cidade Ele foi esfaqueado É mais um destaque de polícia Que está sendo investigado Não se sabe ainda Se foi um latrocínio Ou se foi aí Algum acerto de contas Não se sabe Mas a polícia segue investigando A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Sob o comando do delegado Juan Valério Tá seguindo as investigações E a gente acompanha junto Com você que tem do outro lado Polícia procura homem Que assaltou aí Que assaltou uma sorveteria E estuprou uma funcionária Câmeras de segurança Flagraram a ação Que foi na zona sul da cidade Na Betânia Ele entra Esse é o homem Ele entrou armado Com uma arma de fogo Com uma faca Roubou todo mundo Levou a funcionária Pro banheiro Estuprou Estuprou a funcionária O diretor está dizendo Que estava só ela Estuprou a funcionária E ainda roubou o celular É o destaque de polícia Que a gente vai trazer Para você Olha só Olha só Que ser humano Deprimente Que ser humano triste Olha aí o que ele fez Com a funcionária Ameaçou a funcionária De morte Não se constrangeu Com as câmeras Cometeu o assalto De cara limpa Destaque de polícia A gente vai trazer Para você Vamos trazer também Brasil bate recorde De inadimplência Segundo o serviço De proteção ao crédito O SPC Cerca de 61 milhões De brasileiros Estão com as contas Atrasadas E olha Se tem uma coisa Que tira o sono Do brasileiro Porque brasileiro É gente justa Gente honesta É conta atrasada Não tem pessoa Que seja Que dentro da sua correção Dentro da sua retidão Não fique com a cabeça Fique com a cabeça Tranquila com conta Ninguém fica E a gente traz Esse número alarmante Mesmo com todo FGTS De contas inativas Que foi injetado No mercado Muita gente usou Para pagar a conta A gente vê aí Essa situação É destaque Que a gente vai trazer Para você hoje E vamos trazer também Hoje a gente recebe A última entrevista Da nossa rodada De eleições 2017 A candidata Rebeca Garcia Já está aqui Nos nossos estúdios Para conversar conosco Sobre segurança Saúde Educação Meio ambiente Preservação Do meio ambiente Geração de emprego E renda Para pagar esse monte De conta Que a gente está Trazendo aí Para você É destaque hoje Aqui no nosso Programa da comunidade São 10 horas e 57 minutos Fique ligado E se liga com a gente Nos telefones 3307-3951 3307-3952 A gente vai Para um rápido intervalo Volta já já Não sai daí não Tchau 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 Tchau